Música Quando surge galera sintonizada no canal Palestra Info Começando já o vídeo com o pênalti perdido pelo Jean Trazido pelo nosso seguidor o William Lá direto da Arena Independência É mais um pênalti perdido em 2018 O quarto já no ano Eu vou trazer uma estatística daqui a pouco que é muito preocupante Mas vocês ficam com essa imagem trazida pelo William Com o pênalti perdido pelo Jean E a gente começa o resenha pós-jogo de hoje Para falar um pouquinho da estreia do Luiz Felipe Scolari Da volta do Borja Poupamos os jogadores contra o América Trouxemos um ponto de Minas Tá bom? Tá ruim? Libertadores é prioridade? A gente vai debater sobre isso no vídeo de hoje Bom, primeiro que o Felipão poupou aí Praticamente o time inteiro jogou Apenas o Everton e o Moisés Da equipe considerada titular do Palmeiras A equipe reserva que entrou contra o América Para jogar não é ruim Antes que muita gente fala Pô, mas tá poupando Tá priorizando Libertadores Você colocar um time com o Lucas Lima em campo Moisés, Borja, Johan, o Bruno Henrique no segundo tempo Com o Victor Luiz Para mim não é questão de priorizar É questão de você preservar determinado jogador Que a fisiologia vai lá e aponta Ó, esse aqui vai estourar Esse aqui vai sofrer lesão Como o William sofreu na semana passada Como o Marcos Rocha fez exame também na sexta-feira passada E detectou um probleminha Um desgaste na verdade Um cansaço físico Assim como poderia acontecer com outros jogadores É por isso que o Felipão poupou aí a maioria dos jogadores Eu não gosto, já falei isso muitas vezes aqui Se vai poupar jogador Poupa dois, três ou quatro jogadores no máximo Mas não oito ou nove Como aconteceu no domingo Mas se isso era preciso Tudo bem, né? A gente tem que confiar no trabalho do Felipão Confiar no trabalho da equipe A gente não vive o ambiente lá dentro A gente não sabe como que tá a questão física de cada jogador E a gente sabe que tem uma viagem agora pro Paraguai Onde a gente vai enfrentar o Serro Portenho na quinta-feira E a gente também sabe E a torcida palmeirense quer sim Muito a Copa Libertadores É a obsessão Então pra resumir o que eu penso sobre isso O que todo mundo fala Que toda equipe tem que ter Pra conquistar mais de um título Durante a temporada Não é elenco? Palmeiras tem esse elenco E é exatamente por ter esse elenco Que de vez em quando a gente pode se dar o luxo De colocar um time reserva Que é melhor que muito titular Por sinal aí pelo Brasil, né? O time que entrou contra o América no domingo É melhor que muitos times brasileiros Inclusive times considerados grandes aí Palmeiras que entrou com o Lucas Lima Tinha opção de outros jogadores no banco Que entraram depois O Scarpa entrou tarde, tudo bem Mas o Bruno Henrique entrou no meio do segundo tempo A gente começou com o Everton Que é um goleiraço no gol Começamos com o Borja Começamos com o Victor Luiz Então o time do Palmeiras colocado em campo domingo Poderia ter ganho do América Se você utiliza uma equipe totalmente reserva Para enfrentar um Cruzeiro Um Grêmio Um Flamengo Fora de casa Aí é diferente Aí você corre sérios riscos De perder a partida Agora A equipe que entrou domingo Contra o América Mineiro Eu acho que poderia muito bem ter ganho Como deveria ter ganho Se o Jean Não desperdiçasse mais um pênalti No ano Então eu acho que não dá para dizer Que o Palmeiras está priorizando Determinada competição Está abandonando tal competição Eu acho que não é por aí Eu acho que a gente tem um elenco forte Exatamente para isso Para a gente poder disputar Várias competições ao mesmo tempo Se você tem um elenco grande Sei lá Com 30 jogadores capazes De atuar em qualquer equipe do Brasil Por que você vai usar só 11 Para disputar o Brasileiro Para disputar o Libertadores Para disputar a Copa do Brasil Sempre os mesmos 11 Não faz sentido você deixar outros 19 jogadores de fora Até porque vão ter suspensões Vão ter lesões Infelizmente Mas acontece Então eu acho que o Palmeiras está sabendo lidar Com o elenco grande que tem E aí são os jogadores Que não estão correspondendo Dentro de campo Pelo menos essa é a minha opinião O Jean desperdiçando pênalti Batendo pênalti muito mal Bruno Henrique contra o Bahia No jogo passado Enfim Eu acho que é isso que está pegando No Palmeiras Aliás falando em cobrança de pênalti É o quarto pênalti desperdiçado Pelo Palmeiras no ano O Felipe Melo perdeu no Campeonato Paulista Contra o Novo Horizontino O Keno perdeu contra o Esporte Pelo Campeonato Brasileiro O Bruno Henrique perdeu contra o Bahia Agora recentemente pela Copa do Brasil E agora o Jean desperdiçou Contra o América Mineiro Então São erros que não podem acontecer Uma estatística assustadora É que desde o ano passado Desde o início de 2017 A gente teve aí 15 pênaltis Para bater pênaltis assinalados Durante o tempo normal Excluindo as disputas por pênaltis E desses 15 A gente acertou 7 E errou 8 É isso mesmo A gente mais errou do que acertou pênaltis Desde o começo do ano passado É um dado muito preocupante Ainda mais levando em consideração Aquilo que eu falei no vídeo anterior A Copa do Brasil este ano Por conta de não privilegiar mais Aquele gol marcado fora Temos grandes chances de encarar os pênaltis Na Copa do Brasil E claro Também na Copa Libertadores da América Falta treinar mais pênaltis Lá com o pessoal Porque sabe Ele sabe muito bem disso Que pode se deparar com as cobranças alternadas Então eu acho que com o tempo Ele vai ajustando o time É hora de dar apoio para ele Tem jogadores voltando agora de lesão Que é o caso do Borja O caso do Guerra Que está voltando Tem o zagueiro Gustavo Gomes Que a gente contratou do Milan Por empréstimo E tem tudo para assumir Essa zaga do Palmeiras Que está melhorando São 3 jogos já sem sofrer gols Então esse talvez seja um ponto positivo Claro que precisa melhorar O ataque E tenho certeza que ele vai melhorar Com o nosso artilheiro do ano O artilheiro nosso estava fora Voltou contra o América Totalmente sem ritmo Talvez esse jogo tenha servido Para ele poder encarar o Serro De uma melhor maneira Na quinta-feira Quem sabe né Vamos aguardar aí Quem vai ser o titular no ataque Contra o Serro Se é o Daverson Se é o Borja A gente aguarda ansiosamente Esse jogo né Para as oitavas de final Da Copa Libertadores da América Tem Colo-Colo Do Valdívia e do Barros Contra o Corinthians Eu particularmente estou muito ansioso Para assistir esse jogo também Então a semana promete Claro que a gente traz Todas as informações para vocês E torce para o Palmeiras Melhorar um pouquinho No Campeonato Brasileiro né Felipão precisa Ser um pouco mais ousado Na minha opinião Faltou ele mudar E no segundo tempo Algumas peças Colocar um time mais ofensivo Em campo No segundo tempo né Viu que o jogo Estava se encaminhando Para o empate Tira um volante Que tinha três em campo Coloca o Arthur Ou o Dudu em campo né Mas não Ele esperou até os 45 minutos Do segundo tempo Para colocar o Scarpa No lugar de um meia também No lugar do Johan Então eu acho que Ele está sendo muito pouco ousado Se fosse o Roger Machado A torcida já Estaria chiando Demais né Mas como é Felipão Lógico A gente tem que ter paciência Tem que entender Que esse é o estilo De jogo dele É um estilo muito mais Para matar mata né Um empate fora de casa Hoje Nos pontos corridos Nem sei se pode ser Considerado um grande Resultado mais Porque a gente sabe Que pontos corridos Qualquer ponto desperdiçado É muito ruim né Contra um time No mata mata Tudo bem Então é isso Felipão tem que se adequar aí Ao estilo do futebol brasileiro Tem que ser mais ousado Na minha opinião Nas mudanças Para o segundo tempo Enfim Tenho certeza que A temporada ainda Tende a ser muito boa Para a gente Então comentem aqui embaixo O que vocês acharam Da estreia do Luiz Felipe Scolari O que vocês estão pensando Da Copa Libertadores né Estão ansiosos Estão esperançosos Para que a gente possa fazer Uma grande Libertadores da América Oitavas de final Começam nesta semana Então é isso Se você palmeirense Que vai até o Paraguai Mandem vídeos para a gente Faça igual o William Que esteve no estádio Independência No final de semana Beleza? Então um abraço a todos E até lá Valeu!